Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou-lhe falar sobre um conceito poderoso e que mudou completamente a minha vida. Todas as semanas eu recebo, como vocês devem imaginar, imensas perguntas que me são enviadas ou através dos comentários do YouTube, ou através das redes sociais, ou então através de e-mail. E talvez uma daquelas dúvidas que me chega com maior frequência é Luís, porquê é que eu só consigo atrair as coisas pequenas na minha vida? Porquê é que eu não consigo as coisas grandes? Aquilo que eu realmente quero. E confesso que durante algumas fases da minha vida eu tive exatamente essa dúvida. Porquê é que eu conseguia, sem dificuldade alguma, atrair coisas pequenas e porquê é que eu tinha dificuldade em atrair as coisas grandes? E foi através da mudança de postura vivencial, a maneira como eu via a vida, através deste conceito poderoso que eu vou partilhar consigo, que eu mudei tudo isso. Eu não só com este conceito consegui diminuir a resistência no processo de manifestação, como consegui também acelerar esse processo de manifestação, ok? A melhor maneira de vos explicar isto é nós observarmos em algo que nós todos nos podemos identificar. Vamos imaginar que aquilo que você quer atrair para a sua vida é uma casa nova. Uma determinada casa. Você sabe exatamente qual é aquela casa. E vamos agora pensar no processo que deu origem a essa casa. Independentemente dela ainda não ser sua, não vamos aqui falar a questão da posse, não é? Para que essa casa existisse, houve um processo que precisou de ser obtecido. Então, quando nós queremos algo na nossa vida, muito dificilmente a manifestação ocorre de uma maneira automática. Ou seja, nós pensamos e a casa existe. Não é assim que as coisas funcionam. Então vamos tentar pensar neste processo de uma forma mais racional, que é precisamente este conceito que lhe quero falar. Quando você quer uma casa, a primeira coisa que nós temos que nos questionar é qual é a localização, não é? E a partir do momento em que nós sabemos exatamente onde é que a casa deve estar localizada, nós procuramos, obviamente, um terreno onde ela vai ser construída, não é? Então o terreno é nada mais nada menos do que uma primeira manifestação no processo de construção da casa. Nós temos o terreno, ok? E nós sabemos que uma casa também não aparece pronta. A casa precisa de levar os pilares, portanto, os alicerces que vão sustentar as paredes e os vários pisos. Vai precisar de tijolo, vai precisar de cimento, vai precisar de metal, portanto, das fundações, das vigas. Vai precisar de madeira, vai precisar de pedra, vai precisar de janelas, de vidros, vai precisar de um telhado. Ou seja, na verdade, uma casa não surge numa manifestação automática. São pequenas manifestações ao longo do dia que todas somadas vão dar a casa. Neste caso, no exemplo que eu acabei de dar, o tijolo, o cimento e todos os materiais de construção são pequenas manifestações ou pequenas partes do todo que é a casa. Então, se eu quero atrair uma determinada casa, eu posso tentar observar o processo de manifestação precisamente desta maneira. Ou seja, eu tenho que ir atraindo lentamente cada um dos componentes que vão compor essa casa. Então, se eu hoje, por exemplo, conseguir um ganho inesperado que me permite comprar, por exemplo, mil telhas, um milheiro de telhas, eu já estou, de alguma forma, a conseguir uma manifestação de uma parte do meu desejo maior. Então, essa manifestação pequena, que eu acredito que não tem qualquer validade, nada mais é do que uma peça desse puzzle que eu quero preencher. Entendem? Portanto, eu comecei a observar na minha vida tudo dessa maneira. E comecei a pensar também que, se eu estou alinhado, se eu estou a fazer o processo de forma correta e tenho uma manifestação que à partida não está relacionada com o meu objetivo, eu comecei a escolher ou a tomar a decisão de observar cada pequena manifestação como uma parte dessa minha casa. Ok? Portanto, isto obviamente, obedecendo este exemplo que eu acabei de dar. Então, pequenas coisas, como, por exemplo, eu ter uma vaga numa determinada repartição pública, por exemplo, eu ter um serviço que preciso fazer e o processo ser muito acelerado, normalmente demora dois dias e eu consigo numa hora resolver. ver, essa pequena manifestação, mesmo que à partida não pareça que está relacionada com a minha manifestação maior, que era, por exemplo, ter a casa, eu sei que isso, ou seja, o facto de eu reconhecer que existe uma manifestação de uma coisa pequena, significa, primeiro, que eu sei que estou a ativar o meu magnetismo pessoal, ou seja, existem manifestações, e que, de alguma forma, se eu estiver alinhado, essa pequena manifestação que não parece ter relação com essa casa que eu quero manifestar, vai acabar por fazer parte do processo. Eu posso conhecer alguém, por exemplo, nessa repartição pública, nesse serviço do governo, por exemplo, onde eu preciso tratar de algum papel, algum documento, eu posso conhecer uma pessoa que, por exemplo, vai fazer a parte da construção, um carpinteiro, um pedreiro, um merceneiro, portanto, não importa. Importa, sim, pensarmos no seguinte. Se eu olhar para a minha vida, e se eu observar a minha vida, e disser assim, eu só consigo as coisas pequenas, e estou sempre focado no facto de não conseguir as coisas grandes, sem perceber que as pequenas coisas, por si só, são grandes manifestações, eu vou estar sempre em desarmonia. Mas se eu escolher, e disser assim, não, eu tenho a consciência de que estas pequenas manifestações do dia-a-dia, que mesmo à partida não estando relacionadas, ou numa primeira abordagem, elas não consigo criar uma conexão com o meu propósito maior, se eu escolher vê-las como uma peça dessa casa, como um tijolo dessa casa, meus amigos, eu aí estou em sintonia com o fluxo do universo. Então, aquilo que permitiu transformar a minha vida, foi precisamente perceber que dificilmente as manifestações ocorrem todas de uma vez. Então, estas pequenas coisas do dia-a-dia, que nós não relevamos, não damos importância, não deixam de ser peças desse puzzle. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um carro. Eu utilizo mais uma vez este exemplo, porque é muito simples vocês compreenderem. Imaginem que vocês querem um Mercedes, não é? E que a única coisa que vocês conseguiram foi atrair valor para comprar, por exemplo, um Renault. Vamos imaginar. Não quero dizer que o facto de vocês só poderem comprar o Renault neste momento, que não deixa de ser uma jornada ou um caminho de evolução até vocês conseguirem chegar a Mercedes. Mais uma vez eu lembro, quando nós queremos chegar ao nosso objetivo, nós temos uma escadaria para subir. Então, cada degrau que nós vamos subindo, ou seja, cada pequena manifestação que vai ocorrendo, nada mais é do que um passo mais próximo do nosso objetivo. Então, em vez de você estar preocupado com o facto de só conseguir coisas pequenas, escolha observar cada uma dessas pequenas manifestações como um passo para chegar ao seu objetivo. Mesmo que não esteja relacionado ou que você não consiga fazer uma associação direta, eu posso lhe garantir, se você está focado, se você está alinhado, se está em sintonia com a vida que deseja viver, essas pequenas manifestações do dia a dia nada mais são do que peças desse puzzle que você quer viver no futuro. Desse puzzle que lhe vai trazer o futuro desejado, o seu sonho materializado. Então, eu acredito que, a partir do momento em que eu comecei a implementar isto na minha vida, eu comecei a ver tudo de uma forma muito mais ampla. Eu consegui expandir a minha mente, eu consegui expandir a minha espiritualidade, eu consegui expandir tudo aquilo que eram os meus pensamentos e ter a consciência de que, se eu observar essas pequenas manifestações, for grato porque elas estão a acontecer, significa que a lei da atração está presente e eu estou a utilizá-la de forma correta na minha vida e também me permitiu perceber que isso era uma prova que o universo me estava a dar de que eu estava a caminho da materialização do meu desejo maior. Então, quando você tem um desejo maior mas só consegue coisas pequenas, pense sempre, essas coisas pequenas nada mais são do que peças essenciais para essa realidade desejada. E a partir do momento em que você mudar essa postura, a partir do momento em que você começar a implementar este conceito de que a sua manifestação maior é composta por várias manifestações menores, a partir daí você vai sentir muito mais fluidez, vai sentir que lhe sai um peso dos ombros, que a pressão e a resistência diminui imensamente ou então deixa simplesmente desistir, que foi o que aconteceu no meu caso. A partir do momento em que eu consegui compreender e implementar tudo isso e ter consciência de que nada acontece de uma forma automática, é preciso irmos dar pequenos passos, ou seja, essas pequenas manifestações do dia a dia, a partir daí a resistência desapareceu. E garanto-vos também uma coisa, a partir do momento em que eu conseguia dominar esta técnica, este conceito, as manifestações começaram a acontecer de forma rápida, porque eu aí comecei a ter muito mais fluidez na minha criatividade e comecei a encontrar soluções mais simples para ter sempre uma manifestação todos os dias, uma pequena manifestação que me aproximava cada vez mais da vida desejada. Então agora eu pergunto, de que forma é que compreender este conceito, de que uma manifestação maior nada mais é do consumatório de pequenas manifestações do dia a dia, ajudou no seu processo de manifestação? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Não se esqueça também de subscrever o canal, se ainda não o fez, e convidar todos os seus amigos e familiares para se juntarem a esta comunidade. convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que dispendeu a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.